Música Falando de resumo, eu fazia os resumos escritos, então eu assistia a aula e eu ia fazendo o meu resumo, eu ia botando tópicos. Então eu estou assistindo, no meu caso eu não assistia a aula, eu lia os livros. E eu ia fazendo o meu resumo, num caderno, na verdade era o meu fichário, ia ficando lá os meus resumos. E aquele resumo era o que eu utilizava para revisar. Então vamos lá, eu tinha um resumo aqui, eu tinha um resumo que eu escrevi isso, 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 de um assunto X. Chegou o dia de revisar esse assunto, aí eu ia revisar esse assunto. Aí quando eu começava a revisar, eu começava a lembrar de outras coisas, eu tinha dúvidas, aí eu ia escrevendo mais coisas nele. Daqui a dois, três meses, quando eu voltava para revisar isso aqui, eu lembrava de mais coisas, eu tinha dúvidas, eu ia escrevendo mais coisas nele, dos lados. Ia botando nota, aqueles post-it amarelos. Eu ia enriquecendo o meu resumo. Quando chegou na semana das provas, cara, eu só ficava o quê? Memória fotográfica, eu ficava olhando e lembrando das coisas, elas vêm na sua cabeça. Então ajuda muito a fazer isso, porque vai ativar a sua memória fotográfica. Quando você olhar para a página, você vai lembrar de um monte de coisa. Na prova, eu lembro, quando tinha uma questão, eu lembrava a página que aquela informação estava, ou que acionava a minha memória fotográfica. Então era assim que eu revisava. Revisão é um processo contínuo. Então eu revisava assim e eu revisava através de exercício. Um outro bisu aqui para você. Você vai fazer um exercício. Aí tem A, B, C, D, E. Aí você que foi fazer essa questão, é a letra A. Aí você vai e confere o gabarito. Letra A, acertei. O que você faz? O que você faz? Passa para a próxima. Está errado isso. O que você tem que fazer? Espera aí. Por que a B está errada? A B está errada por isso. O que poderia corrigir a letra B? Qual que é a palavra? Qual que é a informação? Aí você corrige a B. C, D, E. Você aprende com a questão. Suga a questão todinha. Entendeu? Porque essa questão pode cair na sua prova. Só que diferente. Tá? Então, isso é um outro bisu também que a gente passa no nosso curso. Que as coisas vão fazer e tal. Né? E eu fazia muito isso, cara. Teve questão na minha prova, cara. Que eu lembro. Cara, eu fiz essa questão já. Eu já tinha feito a questão. Só que com dados diferentes.